Helena das Santas Chagas pedindo Jesus das Santas Chagas, fazei-me um vaso novo Iniciemos esta celebração cantando Eis um tempo de conversão Eis um dia da salvação Ao Pai voltemos juntos, andemos eis O tempo de conversão Eis um tempo de conversão Eis um dia da salvação Ao Pai voltemos juntos, andemos Eis um tempo de conversão Os reunios do Senhor são verdade e são amor Dirigir os passos meus em vós espero, ó Senhor Ele guia um bom caminho, quem é bom A salvação Ao Pai voltemos juntos, andemos eis O tempo de conversão Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Na sua casa, esteja você que nos acompanha no seu trabalho O saludo a partir da TV Evangelizar Rádio Evangelizar pelos aplicativos pelo Youtube É terça-feira e nós sempre rezamos pelos doentes e com os doentes Pedindo a esse Jesus que nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas Nos abençoem É em Jesus que estamos pedindo Por todos aqueles que nesses tempos difíceis estão acometidos pela Covid e outras enfermidades Este santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus de Santa Chagas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai Que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Filhos queridos O Evangelho de Mateus hoje nos coloca Sobre o grande perigo de uma fé aparente A palavra não é explícita mas está no bojo do texto O perigo da hipocrisia De uma religião sem espiritualidade De um rito sem coração De palavras nos lábios Mas sem consciência do que fala Mateus não só critica os fariseus Mas ele quer alertar as nossas comunidades Portanto vamos pedir perdão Pedir perdão pelas vezes que a nossa fé A nossa prática religiosa Não expressa de fato um desejo de conversar É impressionante Porque o Senhor quer que sejamos autênticos Íntegros Santos Candelos Que sois o caminho que leva ao mar Tente piedade de dor Cademos Que sois o caminho que leva ao mar É impressionante É impressionante Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Amém. 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 Que procede eternamente, onde eu postarei a salvação que vem de Deus. Com alegria, reclamemos ao Santo Evangelho, cantamos. Que a vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como o Pai, o menor em sua vida, revelando os seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falou às multidões e a seus discípulos, e eles disse. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que lhes dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amar com pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa e nos braços. E põem na roupa longa franjas. Os mestres gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares, nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre. E todos são irmãos na terra. Não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deveis ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, perdoe. Glória a vós, Senhor.